Uff! Voltei. O vídeo não saiu antes porque eu estava no Uruguai, né? Antes de eu começar a falar, eu só queria explicar isso. Eu estava no Uruguai, domingo. A gente... Nosso voo atrasou milhões de horas porque o aeroporto estava um caos. Cheguei aqui domingo tardão, morto, destruído. Não está tão cansado. Mas, estamos aqui. E antes de a gente começar a falar sobre o jogo, eu queria falar várias coisas, tá? Primeiro, parabéns Palmeiras. Parabéns aí, torcedor do Palmeiras. Mais um título de Libertadores. Conseguiram ganhar o Flamengo depois de tantos anos. Fizeram um jogo muito bom. O jogo foi muito bom, né? Achei que foi a final de Libertadores foda, né? Foda. E meus parabéns também. Muito grande, assim, na verdade, ao Abel Ferreira, né? Que esse cara é muito diferenciado. Eu já ia falando aqui há um tempão sobre o Abel, né? Lembra na época do Rogério Senne? Que eu falava o quanto a gente... Eu via a diferença entre o trabalho do Abel e o trabalho do Rogério. Óbvio que o Abel tem seus defeitos e tal. Mas ele é um técnico que sabe o que está fazendo, né? E... A gente teve muitos problemas, né? E o Renato é um deles e eu vou falar sobre isso também. Mas parabéns, Palmeiras. Foi um grande jogo. E tem que comemorar demais mesmo. Foi... E assim, o clima lá em Montevideo, cara... Eu estava lá, né? Eu estava no estádio. Foi muito foda, cara. Foi muito foda, assim. Não teve briga. Não teve confusão. Sabe? Foi só as torcidas torcendo. Palmeiras comemorando, é claro. Antes e depois do jogo eu tirei foto com um monte de gente. Palmeirense, flamenguistas. Foi um clima maravilhoso. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mesmo, né? O Flamengo tendo perdido. O que para mim foi muito triste, é claro. Mas foi... É... Muito emocionante tudo. Sabe? Foi muito emocionante. Foi foda. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ano que vem tem mais libertadores, né? E vamos ver como é que o Mengão vai ficar nessa. Vamos então falar um pouquinho sobre o jogo. Né? A grande final foi 2x1 nos... No acréscimo não. Na prorrogação, né? 1x1 no tempo regulamentar. Aconteceu mais ou menos o que a gente imaginou que ia acontecer, né? O Flamengo em cima e o Palmeiras se defendendo. Essa era a proposta que o Abel tinha. Não é nem... Eu acho que não foi nem uma questão de tipo... Ah, o Flamengo sufocou tanto que o Palmeiras ficou se defendendo. Não! Era a proposta... Que nem o jogo contra o Galo do Palmeiras. O Palmeiras foi não. Então, obviamente, fizeram o gol logo no início. Foi tudo o que o Palmeiras queria. E mostra de novo as falhas defensivas que o Flamengo tem. E o Renato não conseguem resolver. Né? É... Um gol que... Assim, uma facilidade de entrar na área do Flamengo. Pro Veiga fazer aquilo ali. E o Diego Alves... Foi uma bola defensável. Não digo que foi uma grande falha. Um frango, nem nada disso. Mas era uma bola defensável. Coisa que o Everton defendeu, por exemplo. Né? E aí... Fez o gol. Se segurou. Eu ainda acho que o Abel... Se segurou demais. Pô... Se defendeu demais. Podia ter tentado sair um pouco mais. Mas ficou se segurando ali. E o Flamengo tentando, tentando, tentando. Né? Foi um... Um ataque contra a defesa boa parte do jogo. Muito por opção do Palmeiras, né? O Flamengo tentar fazer o que podia, né? É... O time... Aquele negócio, né, galera? O que a gente vinha falando... O futebol não é... Não é um bagulho aleatório. Né? O futebol não é uma parada aleatória. E o Flamengo não é um bagulho aleatório. Assim, não era pra ser. Mas, por exemplo, o que vinha se falando antes do jogo? Qual será a condição do Arrascaeta? Qual será a condição do Bruno Henrique? Como é que tá o Felipe Luiz? Davi Luiz. Várias situações físicas complicadas. Alguns ficaram de boa. Davi Luiz ficou de boa. Jogou o jogo inteiro. Né? Jogou muito bem, inclusive. O Davi Luiz e o Rodrigo Caio fizeram uma boa partida. É... Jogaram muito bem. Agora, o Felipe Luiz não tinha condição de jogo. Tanto que saiu logo no início. Por que que botou? Por que que o Renato botou a pôr do Felipe Luiz, cara? Saber... Do jeito que ele tava. Tava muito mal o Felipe Luiz. Muito mal. E saiu logo... Logo de cara. Aí trocou e botou o René. Aí você quer matar do coração. Apesar do René não ter comprometido. Né? Você quer matar o Flamengo do coração botando o René. Depois, sei lá, dos últimos meses que ele falhou mil vezes. Tendo a opção do Ramon. O Renato afrouxou. Não quis botar o garoto. Devia ter colocado, porra. Sabe? Aí não botou. Beleza. Aí a gente viu o Arrascaeta, que pra mim... Foi o melhor jogador do Flamengo. O Arrascaeta. O Arrascaeta se entregou... De uma maneira inacreditável. Mesmo tendo há mó tempão parado por causa da lesão. E claramente não estava 100% fisicamente. Mas se entregou... Ele era o cara... Tudo passava por ele. O único que conseguia abrir os espaços era ele. E aí é uma coisa que é uma grande falha do Renato. Porque, cara... Era... O Palmeiras, de cara, mostrou. Vamos jogar assim e valeu. E o Renato não ter uma opção... Pra conseguir furar esse bloqueio... Tudo depende do Arrascaeta. Porque ele, taticamente... O Arrascaeta... É muito inteligente. Ele é muito acima dos outros. Né? Nesse aspecto tático. Então ele conseguia dar o seu jeito. Mas era só ele. Parecia que ninguém sabia o que tinha que fazer. E aí o Flamengo ficou aleatório. Coisa que não pode ser. Enquanto o Palmeiras não era aleatório. O Palmeiras... Cada jogador sabia exatamente onde estava e o que tinha que fazer. E isso você vê com clareza no jogo. Você vê com clareza o que cada um... O que o Rony tinha que fazer. O que o Dudu tinha que fazer. O que o Danilo... Todos eles sabiam o que tinha que fazer. Isso é a mão do técnico. O Flamengo não. Era mais ou menos aí. Os caras são bons, né? Os jogadores do Flamengo são bons. Vai lá. Faz gol aí. Vai junto a geral lá. Parecia isso. E o Flamengo já parece isso há muito tempo. Até antes do Renato. Inclusive, né? Mas o Renato não conseguiu. Não conseguiu. Simplesmente. Né? Eu ainda acho... A gente vai falar do Andrés, é claro. Mas até o que o Andrés fez... O Andrés e o Arrascaeta eram os melhores em campo. Do Flamengo. Né? Estavam construindo demais. Quando o Gabigol fez o gol, foi a loucura. Foi o da maior emoção da minha vida. Quando o Gabigol fez aquele gol. Ele fez, né? O Gabigol fez. O Gabigol estava lá. E ele fez o gol na final do Libertadores. Mas foi a prorrogação. E o Andrés entregou o jogo. Pro Davidson. Pode até falar alguma coisa do Diego Alves. Mas tu vai falar o que no um contra um ali? Sem ninguém. O Diego Alves... E aí o... O... Um erro fatal. Que o Andrés cometeu. E entregou a final do Libertadores pro Felipe Melo. Felipe Melo não. Melo também. Todos eles. Pro Davidson, né? Pro Palmeiras. Eu não sei. Falando de Andrés, né? Ele pediu desculpas e tal. E fazer o que, né? Não tem muito o que fazer. Eu não sei. Eu queria saber de você, flamenguista. Você acha que ainda tem clima pro Andrés continuar no Flamengo? É... Eu acho que o garoto... Ele come... Assim, o foda que o Andrés, ele era o meio que um dos símbolos da renovação do Flamengo, né? Um garoto jovem que tá jogando pra caramba. A gente precisa renovar que tem uns jogadores mais velhos e tal. Só que agora ficou muito complicado pro Andrés no Flamengo. Sabe por quê? Ele não pertence ao Flamengo. Se o Andrés fosse do Flamengo... Pô... Flamengo já... Não, ele não é. Ele é do Manchester United. E pro Flamengo ficar com o Andrés, tem que pagar 20 milhões de euros. Como o Flamengo vai pagar 20 milhões de euros no Andrés agora, depois disso, né? É uma situação muito complexa. Muito complexa. Que você tem muito bem avaliada. Porque o Andrés, talvez... Eu não sei. Alguém pode me lembrar aí de alguma outra coisa. Mas talvez o Andrés tenha cometido um dos maiores erros em campo de um jogador de futebol da história do Flamengo. Um erro que custou a final da Libertadores. Então, assim, eu não sei como é que vai ser a situação do Andrés daqui pra frente. É um grande jogador. Tava, porra, fazendo muito bem pro Flamengo, mas agora... É... E o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Aproveitou essas oportunidades. O Abel teve que mexer no time porque os jogadores não estavam aguentando mais. Tirou o Veiga, tirou o Dudu. Tava cansado e tal, claro, né? Obviamente, os caras cansam. Partida muito intensa. Então, chegou um momento que ele tava sem os seus grandes talentos em campo, né? O Veiga e o Dudu, principalmente. E botou, né? O Patrick de Paula, né? Botou o Davidson e tal. E todos sabiam exatamente o que tinha que fazer. Essa, pra mim, foi uma das grandes ferias desse jogo. Que eu não achei que o Flamengo jogou mal esse jogo, não, tá? Mas o Flamengo não jogou mal porque tem talento demais. E os caras se conhecem e tal. E tava com vontade de tudo. Beleza, mas... É, falando... Se você comparar com a situação que o Palmeiras teve, essa coisa de cada jogador saber o que tem que fazer, o Flamengo não tinha isso, não. O Bruno Henrique tava muito mal também. Se for um... O Bruno Henrique... Foi substituído. Claramente, também não tava bem fisicamente, né? O Bruno Henrique foi uma... Né? Mas é isso, né? E agora, daqui pra frente, o que que vamos fazer com o Flamengo, né? Obviamente, qualquer coisa que acontece no Flamengo vira uma crise insana. E, obviamente, perder a final do Libertadores, obviamente, vai fazer uma crise insana no Flamengo. O Brasil já acabou, né? O Galo ganhou, esquece. Né? Não tem nem como. Então, é reformulação pro ano que vem. E aí, o que tem se falado nesses últimos dias é... Técnico. O Renato, pra mim, foi uma grande decepção. Lá atrás, eu falei... Eu não sabia se o Renato ia ser bom ou ruim no Flamengo. Tá? Ah, teve o gol que o Michel perdeu na cara do Everton, também é brincadeira, né? Bom... Eu falei que eu não sabia se o Renato ia ser bom ou ruim pro Flamengo. Mas eu queria ver o que ia acontecer. Naquele momento, não dava mais pro Rogério Senna. E o Flamengo não tinha grandes opções, né? Então, eu achei que a escolha do Renato foi correta. Na época, né? O tempo passou e o Renato não conseguiu desenvolver um grande trabalho nesse time. Teve resultados, assim, né? Jogos bons. O Flamengo até jogou bem por um tempo. Melhor do que na época o Rogério Senna. Isso aí, qualquer um consegue ver. Mas, né? Não conseguiu o campeão brasileiro. Eliminado da forma que foi na Copa do Brasil. E perdeu essa final de Libertadores. É que... Era meio que... Não é por causa da final de Libertadores especificadamente, né? Renato... Aquele negócio, você morre pela boca, né? O Renato cansou de falar, né? Porque o Jorge Jesus com 200 milhões eu ganho tudo. Que assim é mole. E não sei o quê. E não é, cara. O Jorge Jesus era extremamente diferenciado. Por isso que ele ganhou tudo. Não foi porque tinha dinheiro. Obviamente, tem que ter o dinheiro pra contratar. Claro. Você tem que ter o time forte. Claro. Mas não é só isso. É muito trabalho. Técnico. Tático. De grupo. Gestão. O Renato tem uma parte disso. Outra ele simplesmente não tem. O Jorge Jesus tinha tudo. Então, o Flamengo, infelizmente, não tem muitas opções. Mas que técnico aqui do Brasil... Não tem... Não vai dar pra pôr o Renato. Renato não vai ficar. Isso é óbvio. Tá? Aqui no Brasil, que técnico? Que você chama pra esse time? Vai ter que atrasar o Jorge Jesus de novo. Ou a outra opção. Que é o Galhardo. O problema... É que as duas opções são... Insanamente caras. Eu... Adoraria ver o Galhardo no Flamengo. Acho que seria uma coisa... Inacreditavelmente incrível. Tá? Não sei se vai dar. Mas é... Tem que ser uns caras assim, cara. Uns caras assim, cara. Né? Vamos ver. Vai ser um negócio muito complicado. A diretoria do Flamengo tem... Um trabalho muito complicado pela frente. E... Vai ter que ver. Se vai liberar jogador... Vai acabar liberando. No final do ano sempre faz isso e tal. Tem que ter uma reformulação. Ter o que é bom. E tirar o que não deu certo. Tem que reformular. É departamento médico. Esse ano... É inacreditável a questão das lesões que teve no Flamengo. Não é possível... Não é possível que... Sejam só acidentes. Alguma coisa tem que acontecer... Aí dentro pra melhorar isso. Mas é isso, gente. Parabéns Palmeiras mais uma vez. Tricampeão da América. Fizeram um grande jogo. E... O clima lá em multivíduo tava uma coisa incrível. Foi muito foda. E... Ano que vem tem mais. A gente vai brigar de novo em todos os campeonatos. E vamos ver como é que vai ser. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Salações. Até a próxima. Tchau. Tchau.